Muito bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe a todos com a sua palavra, que essa palavra venha ao encontro da sua necessidade, para que você saiba exatamente o que Deus quer da sua vida. Normalmente, as pessoas entram aqui no meu Instagram e querem uma palavra que venha atender as suas necessidades. Ah, eu quero uma inspiração. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Todo mundo está procurando uma solução. Todo mundo está querendo respostas de Deus. Todo mundo está querendo que Deus venha fazer mágicas em suas vidas. Todo mundo, todo mundo. Cada um buscando a sua própria vontade, satisfazer as suas próprias necessidades. E as pessoas não se dão conta de que o Senhor é que é o Senhor, é Ele que manda. Ele é que manda, Ele é que é o Senhor. Então, quando a gente se coloca no lugar de servo, serva de Deus, então a gente passa a ter um entendimento maior, mais amplo da grandeza de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. E então, de acordo com essa vontade de Deus, que a gente procura realizá-la, Deus então abençoa, Deus então prospera. É como o rei Davi disse, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas quem é que quer agradar o Senhor? Todo mundo quer ser agradado. Todo mundo quer resposta. Ah, bispo, ora por mim. Ora por mim. Ora pelo meu filho. Ora, bispo, ora aí para meu marido voltar para casa. Ora aí para o meu filho deixar as drogas. Ora aí para isso. Ora... Todo mundo quer resposta. Todo mundo quer ser servido. Todo mundo quer ser servido pelo Senhor. Então, inverteu-se os valores. Ontem nós falamos, e vou repetir hoje, o que Deus falou. O filho honra o pai e o servo o seu Senhor. Se eu sou o pai, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Mas as pessoas não pensam assim. As pessoas só pensam no seu umbigo. As pessoas só pensam nos seus sonhos, nos seus desejos, nas suas concupiscências, nas suas conquistas. Só pensam em si mesmas. Então, nós vemos um mundo caótico, complicado. Muita gente diz que crê em Deus, mas vive como se estivesse crendo no próprio Satanás. Por quê? Porque essas pessoas não têm nada de Deus. A crença delas é teórica. É fajuta. É fake. Fake. E por isso, essas pessoas vivem uma vida desgraçada. Vivem uma vida infeliz, miserável. E depois ficam reclamando. Poxa, Deus não tem misericórdia de mim. Se Deus existisse, a minha vida não estaria assim. Não! Deus existe. Deus existe. Ele é o Senhor. E como o Senhor, ele quer que nós venhamos nos enquadrar dentro da sua vontade. Que nós venhamos fazer a vontade dele e não ele fazer a nossa vontade. Ele é que é o Senhor. Nós somos servos e nada além disso. Então, minha amiga e meu amigo, coloque a sua fé com inteligência para ser usada em seu benefício. Use a sua fé com inteligência, com sabedoria. Jesus disse assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quantas pessoas estão interessadas realmente em fazer a vontade do Pai? Quantas pessoas estão me ouvindo agora, por esse mundo afora? Bilhões de seres humanos. Quantas dizem, seja feita a tua vontade na minha vida. Ao invés de, Senhor, faça a minha vontade. Para que depois eu possa fazer a tua. Minha amiga, meu amigo, vamos colocar os pingos nos is. Vamos colocar os pingos nos is para que a gente venha entender o porquê. a vida que as pessoas que têm crido na palavra de Deus têm sido tão insuosa, tão revoltante, tão mesquinha, tão miserável. Porque o filho honra o Pai, o servo honra o seu Senhor. Mas se eu sou o Pai, onde está a minha honra, diz o Senhor? Se eu sou o Senhor, onde está o temor, o respeito para comigo? E ele diz assim, Em que nós temos desprezado o teu nome? Essa é a pergunta. O que você tem desprezado o nome de Deus? Você tem sido desprezada, desprezível por Deus, digamos assim. Mas a pergunta é, em que você tem desprezado o Senhor também? Ele é o primeiro na sua vida? Ele é o primeiro na sua vida? Você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Ele é o primeiro na sua vida? Se ele não é o primeiro na sua vida, ele não faz parte da sua vida. Ou ele é o seu Senhor, ou não é o seu Senhor. Essa é a realidade. Então, não venha cobrar de Deus suas promessas maravilhosas, sem que você atenda primeiro ao Senhorio dele. É essa a fé inteligente. É assim que eu vejo Deus. Deus nos trata de acordo com o que nós tratamos. Essa é a realidade. Se eu o trato com respeito, consideração, amor, reverência, então ele me trata com amor, respeito, consideração, reverência. Jesus disse isso. Aquele que me serve, o Pai, meu Pai o honrará. Está lá escrito, João 12, 26. Mas quem é que quer servir ao Pai? Quem é que quer fazer vontade do Pai? Não, ninguém quer. Todo mundo quer ser satisfeito. Todo mundo quer sentar à mesa, pedir o Senhor Jesus, garçom, traz lá o menu que eu quero escolher, o que eu vou comer. E todo mundo quer se servir dele. Ninguém quer ser vivo. Então, você vê que esse mundo está uma balbúrdia, as igrejas, os crentes não se entendem, há uma confusão desgraçada em todo o meio evangélico, desgraçadamente, e o mundo está cada vez virando um pandemônio, justamente por conta desse desprezo, descaso, desconsideração que as pessoas têm para com o autor da vida. Meu amigo, eu sei que esse discurso não atende aos anseios de vocês. Eu também não estou me incomodando se atende, se não atende. Eu não estou aqui para agradar gregos e italianos. Eu estou aqui para agradar o meu Senhor. Essa é a realidade. Essa é a vontade. Coloque a sua cabeça no lugar. Põe as suas ideias no lugar. Verifique, confira se realmente você tem sido serva ou servo de Deus. Porque se você é serva, ele diz, eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Essa é a realidade. Então, Deus, eu penso que Deus tem um critério na escolha dos seus servos. A Bíblia diz que os seus olhos passam por toda a terra buscando aqueles que o servem de todo o coração. Aqueles cujo coração são totalmente dele. Então, quando ele acha alguém assim, imediatamente ele pega para si, para que ele seja honrado, para que ele seja glorificado. Essa é a verdade. Você, minha amiga, meu amigo, Sua vida é apenas a fotografia, o espelho do que você tem sido para com Deus. Essa é a realidade. Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Não pense você que honrar a Deus é ir na igreja. Não pense você que honrar a Deus é ser fiel dizimista. Não pense você que ser servo de Deus é você dar as suas ofertas. Isso é o mínimo, isso não é nada. Honrar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser o primeiro. E quando ele é o primeiro na nossa vida, a gente não fala assim, oh, meu Deus, eu peço isso, eu peço aquilo. Quando ele é o primeiro em nossas vidas, a gente começa o dia dizendo assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim no dia de hoje? Olha só. Essa é a vontade de Deus. Meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Então, quem é servo, servo de Deus, prioriza a vontade de Deus na sua vida. Quem não é, não serve a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.